Senhor! Pois que fonte e sábio a criar os rios e os mares! Pareceis ter esquecido do nosso sertão! Pois que deste ao homem a terra para dela tudo tirar! Não nos deste a mesma sorte! Não nos deste a mesma sorte! Porém hoje, ó Deus! Veja o quão generoso forte! A nós, guerreiros de Caatinga! Veste-nos a resistência ao sol! A sapiência para da natureza tudo aproveitar! A força de vontade para continuar a lutar! A força de vontade para continuar a lutar! E ante o inimigo jamais recuar! Obrigado, Senhor Deus! Por que criastes um ambiente? Onde o ser humano comum não possa sobreviver! Pois são os perseverantes! Pois são os perseverantes! Pois são os perseverantes! Pois são os perseverantes! Com os fortes de espírito! Com os fortes de espírito! Aqui conseguem lutar! Aqui conseguem lutar! Brasil! Brasil! Cat-Gar! Cat-Gar! Obrigado.